Eu quero ver a galera mexendo o bumbum com o grupo Andamolinho Mar Quem sabe mexer o bumbum aí? Quem é que sabe? Vamos mexer o bumbum? Vamos lá, tchau! Solta o bing, hein! Tira o pé do chão, a mãozinha pra cima, sim! Tchau, 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 tchau! Vamos lá! Vamos lá, mãozinha, vai! Tira o pé do chão, a mãozinha pra cima, sim! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, galera! Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Nessa nova dança que eu vou te ensinar Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Nessa nova dança que eu vou te ensinar E fura o pé do chão, bate na palma da mão Agora remetendo, vai descendo até o chão E fura o pé do chão, bate na palma da mão Agora remetendo, vai descendo até o chão Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Vamos pra cima! Tchau, tchau! Que linda! Tá bonito, galera! Tchau, tchau, tchau! Agora remetendo, vai descendo até o chão Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Tira o pé do chão, galera! A mãozinha pra cima! Tchau, tchau! Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Nessa nova dança que eu vou te ensinar E fura o pé do chão, bumbum, mexe, vem dançar E fura o pé do chão, bate na palma da mão Agora remetendo, vai descendo até o chão E fura o pé do chão, bate na palma da mão Agora remetendo, vai descendo até o chão Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Mexe o bumbum, mexe, vem dançar Nessa nova dança que eu vou te ensinar E fura o pé do chão, bumbum, mexe, vem dançar Nessa nova dança que eu vou te ensinar É a cã isa do chão, bumbum, mexe, vem dançar Legenda por Sônia Ruberti